Esse é embaixo da gente? Não, não tá. Ele tá lá fora. Segura, segura. Tô vendo. Tem mais um. Eu tenho que tomar uma pintura. Mas é outro, é outro. Matei, matei. Eu morri. Tem outro dentro. Olha lá, correu pra lá. Deu lá no final. Onde eu tava. Tá. Matei, mano. Matei outro aqui também. Mano do céu, que bagunça, velho. Matei também. Boa, vou fechar aqui, mano. Porque tá muito alucado. Tô cego. Não tem munição. Eu precisava pegar a munição do cara ali. Pera aí. Pega, pega o canais. Vou fazer uma loucura rapidão aqui. Ai, fazia pouco. Tem que eu tô cego, tô... Tem sangue, tô sem nada. Tô quase morrendo. Beleza. Vem pra cá que aqui tem bastante noites, mano. Não, aqui também tem. Então vem pra gente. Joga, eu não consigo pegar rapidão aqui, mano. Não, não quero que você conseguisse. Obrigada. Vamos lá. Não dá um. Vem pra ele. Vem pra ele. Meu Deus, eu tô afim de ir lá pro fundão, ó. Matei. Boa, senhor. Mais um vinho. Eu ainda tô me perando aqui, peraí. Morrei, 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 morrei. Muita treta, muita gente, muitos caras, mano. Tá aí na porta que eu tava. Muita treta, muita gente. Tá. Voltei, mano. Morri, eu acho. Morri, morri, morri. Não sei por onde. Muita gente. Um espaço no metal, vindo pra porta. Outro fã. Não é tiro, não é tiro, não é tiro. Eu acho que ele caiu. O cara não morre, mano. Ah, tomou no meio da testa agora. Vou fechar a porta porque vai vir uns caras pra gente pegar o tag dele aqui. Nossa, tá travando muito. Mas era ele, não era nós não. Era. Cara, leva o 34 e vende uma chardinha a jogar. Eu não tô conta disso, velho. E ainda vem falando que... Isso é fire. Não atire, não atire. Tá aqui já, mano. Eu tô voando? Tô voando. Não, não. Fica aí. Porra. Morre, não. Só tô ouvindo ele gritar. Morrer, não tá morrendo, não. Matei, matei. Beleza. Eita, porra. Nervoso. Esse bicho é bravo. Tá vendo? Ó. Que isso, velho? Isso foi aqui, não foi? Pra mim foi lá no fundo. É porque os bichão, eles vêm daqui, né? Do lado de fora. Foi lá no fundo, né? Pra você. Pra mim não foi, não. Pra mim foi lá na frente. Meio estranho falar isso aí, cara. Pois é. Eu tava falando que a culpa é minha, né? Não é culpa minha, né? Todos os caras aí que estão falando merda. Jardas é um deles. Foi na inocência, né? Mas ok. Mano, tô aqui. Quer que vá pra aí? Rapaz, o bicho pegou, hein? Então vem pra mim. Estou dentro, estou dentro, estou dentro. Estão vindo, estão vindo. Dois. Eram dois. Não tem nada nele. Levanta não, Ferafus. Matei, mano. Achou. Matei. Tem mais um, tem mais um vindo. Tô recarregando, hein? Tô recarregando. Volta, 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 volta. Um, me matou bem, bem estranhamente. Foi mal, galera. Não deu tempo, não. Deu aproveitar. Uh, brulela. Foi mal. Não faz o bicho, tá bruto. Não deu nem tempo, não. Matei. Eita, tá com o diabo no corpo. Meu pai do céu, sai. Que merda é essa, velho? Tem aquilo ali, rapaz? Pela que porra. Tem que ter cia, mano. Morreu de susto. Você já tá com a minha frente, vai se matar muito, não. 1.4, não. 1.4, não. 1.4, não. Matei. Pra cima de muar. Nem a pau. Tamo feito, Jado. Tamo levando o último dos dois. Andamos bem nessa. Fez, mas... Hã? Se esse bem, se esse bem, ó, de 4.2, mano. Olha, quase 8.000 de XP, mano. Eita, pô. Headshot, headshot, headshot. Casinha aqui com o meu em alta, mano. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri